Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora para mais um vídeo. Gente, hoje é quarta-feira, pós-feriado, não gravei nada para vocês esses dias, acho que meu último vídeo é de sexta-feira, mas meu feriado foi daquele jeito, né? Aqui em casa com as crianças, não saímos, ficamos aqui e foi isso. Hoje, agora é oito e meia da manhã, estou aqui pedindo Uber, pedindo Uber, 99 e eles estão todos cancelando, fora que assim, o preço está lá em cima, né? Mas vocês sabem, né? Por conta da gasolina, que também está caro, acabam que cancelam mesmo. Eu estou indo fazer um exame, um não, né? Vários. E o Rafa e o Gu tinham até que fazer exame, mas como o Rafa não está muito bem, ele ficou febril ontem, o Rafa e o Gu ficou febril. Tá. Ele ficou febril, então eu não vou levar ele. E eu acho que é a garganta dele que está ruim. Olha o Lé, fala oi Lé. O Lé acordou agora, tive que chamar ele porque eu dei café para as crianças, tudo, e os Uber cancelando, cancelando, já coloquei roupa na máquina, já fiz um monte de coisa. E o Zuber está cancelando, então ele vai ter que me levar, senão eu vou perder meu horário. Meu exame é 9h50, né? O tração que eu tenho que fazer. E... tá caindo, né? E... só que eu tenho que fazer exame de sangue, então não posso... não posso... chegar no horário, tem que chegar antes, né? E eu tô de jejum... sem celular? E... e eu tô de jejum também, então... né? Então vou lá, pessoal. Depois eu conto pra vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Mostrando pra vocês, né? Tava mostrando pra vocês aqui o pratinho, ó. Já tô comendo. Ele tá do Rafa, ele tá do Gu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, não é fácil. Esse. Bora? Agora eu vou... Vou colocar ele pra descansar um pouco. Que daqui a pouco ele tem aula de dança. Só que a aula de dança vai ser na cadeira. Né, Gu? É. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ai, pessoal. Quando vocês viram aí, né? Fazendo aula de educação física com o Gu. É bom que ele faz um pouquinho de exercício, né? Eu faço exercício com ele. Ele tá sentindo um pouco de dor, né, Gu? Pra fazer exercício. Mas agora eu vou deixar ele relaxar aqui um pouquinho. Porque ele é três e meia, ele tem aula de dança. Mas aí vai ser na cadeira. Aí eu vou... Enquanto isso... O Bob Esponja? Não. Não. O linguado? Então, aí agora eu vou... Ali, dar uma descansada também. E depois eu volto com vocês. Oi, mamãe. O que você tem? Tá doendo a cabeça? Não. O que que tá doendo? Fala, papai, que tá doendo. É a barriga? É a perna? Quer vomitar? É a barriga, papai. Então, vomita, amor. Vai pra ela? Não consegue? Não. Ah, então tá. Daqui a pouco. Não. Você quer deitar mais um pouquinho, papai? O que que você quer, amor? Hum. Quer vomitar uma passada pro papai te desenho? Hum. Tá doendo, amor? Você quer vomitar? Quer? Quer tomar uma aguinha? Quer que vai pegar você? Hum? Quer que eu lhe pegue a água? Tá. Você quer ir no médico? Quer ir no médico, amor? Não. Não? Não, não, não. Você quer... O que você quer? O que que tá acontecendo, amor? Tá doendo aonde? O que que é que tá doendo? Você quer vomitar? Não. Chora não, amor. Você tá chorando, não. A mamãe e o papai tá aqui com você. Não tá? Não tá, filho? Tá doendo alguma coisa? Você quer ir no médico? Quer? Você quer ir no médico? Não. Não? Tem certeza? Mas onde é que tá doendo? É a barriga? É aqui, ó? É aqui, Gu? Hã? O que que é? É a garganta? Você tá doendo, Gustavo? Não. Por que que você tava chorando? Ficava sozinho. Hã? Você queria vomitar? É? Você tá rindo? Tava com dor? O quê? Você mentiu pra mamãe? Não. E por que que você tava chorando naquela hora? Hã? Por que que você tava chorando? Você queria a mamãe? Hã? Mas você deixa a mamãe preocupada. A mamãe pensou que você tava doente. Você tava doente? Não. Não tava doente? Onde era que tava doendo? Na barriga? Hã? Não tá doendo mais? Hã? 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 Tem certeza? Tem certeza, Gustavo? Você quer pôr a camisa do Tati? Não gosta dessa do Ben 10? Não, não. Mas então você não tá doente? Você quer ir no médico? Não. Tem certeza? Não. Você quer ir? Vai ficar onde? Hã? Onde que você vai ficar? Na avó? Você quer ir na avó? Não. Ninguém está doente do títrio? Não. Y aqui, eu vou ir na avó. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto